Fala pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Lançou finalmente, depois de alguns meses de espera, de alguns lançamentos da Ubisoft pra que a gente pudesse jogar esse jogo antes do lançamento. Finalmente ele teve seu lançamento oficial e agora a gente pode baixar aí o X-Defined ou X-Defined, como vocês preferirem. Eu vou deixar os links pra vocês baixarem aí, mas esse é um jogo que ele veio pra Xbox, pra PS5, PS4, se eu não me engano, e também pra PC, que é a plataforma que eu vou jogar. Eu já joguei um pouquinho desse jogo, só que na época o servidor tava bem ruim e eu vou baixar ele de novo, vou trazer algumas gameplays aqui no canal e também vou ensinar a vocês como é que baixa esse jogo. Porque não é só entrar no site e baixar em si, você tem que baixar um launcher da Ubisoft e depois realizar o download do jogo. Então vem comigo, na página inicial do jogo é só você clicar aqui. No PS5, no Xbox seria outro procedimento, é bem mais simples, é só você entrar na loja do jogo e baixar ele. Agora aqui no PC, você tem que baixar o launcher e depois você tem que baixar o jogo por dentro do launcher que daí seria pelo Ubisoft Connect. Então você clica aqui no Jogue Grátis, ou até mesmo aqui em cima, Baixe Ubisoft Connect. E aqui você clica aqui nessa opção, né? Pode ver que ele tem pra PS5 e Xbox Series X. Mas aqui o que importa pra gente seria o Ubisoft Connect do PC. Então você clica aqui em cima. Como eu já baixei o launcher, é bem simples, eu vou executar ele aqui como administrador. Apertando em sim, ele vai começar a instalar um launcher do jogo. Português brasileiro, próximo, próximo, próximo. Só aceita aí que ele vai baixar. É só um launcher bem simples, bem leve, bem rápido de instalar. Clique em concluir. Eu fiz o login, mas se você não tiver conta, é só você criar uma conta. É bem simples com e-mail. Eu não vou ensinar isso aqui pra vocês, pessoal. Mas eu já tinha uma conta, eu só loguei com meu e-mail e minha senha que eu utilizo sempre. E aqui ele já tá perguntando se eu quero baixar o Xdefined, né? Então eu vou colocar aqui português brasileiro, escolher um diretório pra ele, criar um atalho na área de trabalho, né? E continuar. Aceitar e continuar. Iniciando o download. Cara, é um jogo que ele tá vindo com 30 GB. E pra hoje, pros dias atuais, 30 GB é bem pouco mesmo. É um jogo consideravelmente leve em relação a espaço. Assim que terminar, eu volto com vocês. Download concluído. Só clicar em jogar. Você deve se perguntar o que é essa mensagem que abriu, né? Esse pop-up. Bom, isso aqui só diz que... Cara, não usa hack não, hein? Porque eles estão de olho. Isso aqui é o Battle Eye Launcher. Então basicamente é um anti-cheat. Então não usem hack nesse jogo. Abriu o jogo. E aqui a gente faz algumas configurações, tá? Eu não vou mexer em nada disso aqui. Vou dar um continuar. E tá aí. O jogo 100% baixado. Só jogar aí. Já vou meter uma gameplay aqui. Mas vou finalizar o vídeo por aqui. Porque o intuito era só ensinar como é que baixava esse jogo. Porque ele tem que ser pelo launcher. Beleza? Deixa um like. Comenta aí se você tá jogando esse jogo. Se você tá gostando. Eu lembro da época que ele apareceu pra teste. Era um jogo muito top. Muito divertido. E o pessoal especulava que ele ia vir pra bater de frente aí com o Kalf Dutch. Pessoal, tamo junto. Até a próxima. Se inscreva no canal. E é nóis. Tchau. Tchau. Tchau.